Noite sem fim Éramos dois Um grande amor Mas algo se foi E o que restou Marcas da sua mão No meu corpo, enfim Viram marcas De uma paixão ruim Por um motivo qualquer Uma bebida a mais Um olhar De mulher para outro Rapaz Você me maltratava E dizia não chora E eu Que pensava que fosse A pior das mulheres Pois não foi sua Posse como você Prefere Eu não quero desculpas Hoje eu quero ir embora Hoje eu quero ir embora Não quero escutar Da sua boca Que é pra eu voltar Que eu que sou louca A lucidez Diz que não é amar Tudo que você me fez Deixa eu viver Quero estar só Me poupe você Eu sou melhor Que a sua dor E o que eu sofro Agora não é maior Do que eu sofri Na sua mão Por um motivo qualquer Uma bebida a mais Um olhar de mulher Para outro rapaz Você me maltratava E dizia não chorar Eu Que pensava que fosse A pior das mulheres Pois não foi sua Posse como você Prefere Eu não quero desculpas Hoje eu vou embora Hoje eu vou embora Hoje eu vou embora Hoje eu vou embora Hoje eu vou embora